Alô meninas, alô meninos, alô senhoras, alô senhores, muito obrigado pela sua visita aqui ao nosso canal no YouTube. Aliás, gostaria que você se inscrevesse, né? E clicasse também no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E vamos falar então de abril. Abril que é o do signo de Ares, o signo que sempre marca o início do ano astrológico. 2017, o ano de Saturno. Abril começa com a Lua Nova, dia 3 a Lua Crescente, dia 11 cheia, dia 11, 19 e dia 26 fecha com a Lua Nova novamente. Perfeito? Vejamos então o que os astros reservam para o seu signo em abril. Câncer, olha aí câncer, vamos conferir o seu astral para abril, hein? No amor, interesse por alguém que acaba de conhecer, tende a ficar mais forte, hein? Mas não crie muitas expectativas entre os dias 3 e 13, porque aí imprevistos poderão causar alguns desapontamentos, alguns perrengues para o seu lado. A conquista vai rolar quando menos esperar. E na relação a dois, compartilhe mais os seus interesses com quem ama. Fique de olho, hein, para que as demandas da carreira ou da vida familiar não atrapalhem o entrosamento com sua alma gêmea. No sexo, fale dos seus desejos e expectativas ao seu par. Família e amigos, câncer, você pode se deparar com novidades que vão animar a família, mas nem todos os planos poderão dar certo na primeira quinzena, então o melhor é ter paciência, ter cautela também, tá bom? Um pouco de cautela, aliás, virá a calhar nas amizades, hein? Abra-se apenas em quem você confia, né? Ou com quem você confia plenamente, perfeito? Agora, trabalho e grana para você, câncer. Terá vitalidade, garra e capacidade de iniciativa para alcançar as suas ambições e faturar um pouquinho mais. Com energia abundante para batalhar por suas metas, nem vai se importar com obstáculos e concorrentes que podem aparecer. Os astros, entretanto, aconselham você a ir com um pouco mais de calma a partir do dia 9. Valeu, câncer! Foi a previsão de abril para o seu signo. Um abraço, um beijo. Saúde e sorte para você em abril, câncer! Saúde e sorte para você em abril.